Aquário, horóscopo, amor, trabalho e dinheiro para o signo de Aquário. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Acreditar é a força que nos permite subir os maiores degrados da vida. Embaque numa dimensão maior no amor e realize sonha dois. Conversas de hoje definirão sim. Rumos imprimirá mais emoção numa relação especial. Atenção! Assuntos financeiros podem ter interferência nas escolhas da vida íntima. Valores e posições podem e talvez serão renegociados. Embora você possa voltar atrás de uma decisão tomada anteriormente e retomar o antigo projeto com novas condições. Poder de sedução muito em alta esta semana. Que Deus possa abençoar a sua vida financeira, amorosa e familiar. Atenção! 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 Atenção!